Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Galera, chegamos aos 22 Agora nova meta, vira nova E vamos ao rumo aos 23 mil inscritos, mano Então se tu gosta de reactzinho Porque tu tá aqui, tu gosta de react, né mano? Lembrando que sai todo dia de 2 a 3 vídeos no canal Então fica ligadinho, dá aquela moral Geralmente 11 e meia sai react, mano Nerd react às 11 e meia Mas extraordinariamente Quando tá em lançamento, tipo BMZ, 7 minutos A gente faz antes Então vamos reagir isso aqui Deixa muito like, compartilha E assiste os outros vídeos que tu não vai se arrepender, tá gente? Então vamos aqui pra tela do react Já tamo aqui, ó, já deixou um likezinho Gente, acabou de lançar 34 minutos Eu nem tava em casa, cheguei agora correndo desesperado Mas enfim, uma dica que eu dou pra vocês O primeiro link na descrição vai ser dos 7 minutos Então não esquece de lá Dá aquela moral, né mano? Os caras merecem e provavelmente já veio de lá Então, né Enfim, gente Deixa muito like Então, bora lá Boa, já vou ler, mano Já vou ler, tá incrível, galera, o mangá Antes do meu avô morrer Ele me fez prometer E o de meu garoto Você é forte, ajude os outros Nem que seja uma pessoa só Aja o que houver Só Ajude quantas puder Se rodeie de pessoas que você defendeu Não morrer sozinho como eu Você sabia que no Japão Por ano 10 mil casos não tem resoluções Desaparecimento e morte sem explicação São resultados de maldições Não quero morrer Eu sinto medo Quero pelo menos dar uma morte digna pras pessoas que eu conheço Então é do rei da mão de vocês e de Eu pra ganhar seu poder eu tenho que absorver Que caralho, mano, que incrível Que caralho, mano, que incrível Que era maravilhosa essa em que estamos Crianças e mulheres aceitando como vermes O rei reencarnou depois de 100 e nartianos Prepare-se pro desastre Essa é uma sacra Sai do meu cúrra Moleque maldito tá tentando me suprimir Você que eu vou Cala sua boca e seu leite agora é o que mando aqui Esse corpo é meu Agora é nó, você que escolheu Sukuna, eu vou te controlar Faz mil anos que não nasce um talento assim Gojo diz pra mim Eu que mando aqui Eu vou dominar seu corpo Enquanto isso acontecer Eu prometo pra você Caralho Um ano Um ano Um desastre de uma chance Um milhão Começam as orações Eu sou recepção Pintáculo do rei dos maus Sonhos Começando a diversão Um desastre de uma chance Um milhão Começam as orações Eu sou recepção Pintáculo do rei dos maus Malditos feiticeiros Jujutsu Fracos Não conseguem destruir Nem a cera do meu túmulo Menorrendo acima da média Sinto que eu nunca encontrei meu dever Só que absorver o Sukuna é uma coisa que só eu posso fazer Agora eu já sei como eu vou morrer A sensação não sei Mas eu sei que não quero me arrepender Eu sou um cara solitário então não vi Pra minha vida eu quero bastante gente voltar de mim Só pelo meu prazer ou meu desprazer é assim que eu vivo Seus amigos vão matar Pintá sua frente Eu arranco corações e não preciso de motivos Põe a canção no seu lugar seu insolente Esse é o Jujutsu de verdade Expansão de domínio Seu Sinto que eu vou mais ouvir Möglich-je Não so imenso Nuz squad É o Jujutsu Enfim Ta so começando a difer Gegen makes Me vai rire São duas vezes Real esculpas Ele é julgada Para fazer continência É amor Membro 03 Morro Quando sai LucasRT, Gabriel Rodrigues, mano, incrível. Caraca, moleque, o negócio tá insano, gente. Meu Deus, mano, não tenho o que dizer pra vocês. Cara, incrível, incrível. Meu Deus do céu, finalmente saiu. Galera, então era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei ali perplexo tentando fazer aqui, ó. Eu não consigo fazer, mano. Pera aí, aqui, ó. Rei das maldições, né? Incrível, mano. Só isso que eu tenho que dizer pra vocês. Que musiquinha rap do Itador Yuji e do Sukuna. Quem fez o Itadori foi o LucasRT. Quem fez o outro, o Sukuna, foi o Gabriel Rodrigues. E deu pra perceber essa... É o que ele diz, né, mano? Essa história que ele conta ali, realmente, de personagem. Me deixou arrepiado. E, mano, a gente tá louco pra ver o filme do Jujutsu Kaisen que vai estrear, né? Se eu não me engano, é o final do ano agora, é dezembro, né? Então, gente, pra matar a saudade, vamos escutar o rapzinho deles. Primeiro link na descrição. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, comenta, mano. Você é fã de quem? Do Gojo, do Sukuna, do Itadori? Comenta aí do My Brother. Comendo aí que eu quero saber do fundo do meu coração, mano. E, gente, não esquece, né? Deixa o likezão. Comenta uma coisa legal. E ativa o sininho e se inscreve, né, mano? Que é muito importante, galera. Então, gente, valeu, falou e fui!